Olá, bom dia! A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20 chega ao seu último dia. Começa daqui a pouco a quinta reunião plenária aqui no Rio Centro. Vamos então ao vivo com o repórter Paulo Lassalvia, que tem as informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Paulo! Bom dia, Renata! A presidenta Dilma Rousseff dedica amanhã a encontros bilaterais. O primeiro é com o presidente da Bulgária, Rosen Plevelenev, depois com o presidente do Congo, Denis Sassu Inguesso, e no fim da manhã com o presidente de Cuba, Raul Castro. Já à tarde, a presidenta Dilma Rousseff coordena a sexta e última reunião plenária da conferência. É quando os resultados da Rio Mais 20 vão ser apresentados ao mundo. Neste momento também é muito importante porque os líderes mundiais passam a ter um papel decisivo. Eles podem aprovar ou não o documento final da conferência. Renata? Obrigada, Paulo! Bom, e além das reuniões, eventos aqui e fora do Rio Centro, em outros três espaços, acontecem na Rio Mais 20. Vamos então ao vivo com o repórter Daniela Almeida. Daniela, que atividades estão previstas para esta sexta-feira? Bom dia! Bom dia, Renata! Neste momento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visita a Clínica de Saúde da Família da Rocinha, onde apresenta organismos internacionais como a OMS, Organização Mundial de Saúde, casos de sucesso no enfrentamento à tuberculose. No evento vão ser homenageadas oito instituições que contribuíram para o alcance dos objetivos do milênio 2015, com a redução de 50% da taxa de mortalidade por essa doença. Aqui no Rio Centro, a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, vai se reunir com a subsecretária-geral da ONU, Ellen Clark, para lançar às 10 horas da manhã o Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, Centro Rio+. O Ministério do Meio Ambiente também lança, ao meio-dia, no espaço Humanidades, no forte de Copacabana, a revista em quadrinhos Turma da Mônica Cuidando do Mundo, que foi produzida especialmente para o evento pelo cartunista Maurício de Souza. No mesmo espaço Humanidades, a ministra Isabela Teixeira vai se reunir com cerca de 100 crianças que produziram um documento chamado Projeto Mais Criança na Rio+, redigido com propostas sustentáveis após essas crianças participarem de oficinas. Está prevista a presença da apresentadora Xuxa Meneghel. Bom, às 11 horas da manhã, a secretária de Relações Institucionais, Ideli Salvat, vai coordenar o evento aqui no Rio Centro, Diálogos Federativos. O evento acontece aqui no Rio Centro. E o objetivo principal é construir uma agenda nacional de desenvolvimento sustentável após a Rio+, após a Rio+, após a Rio+, e às 11h30 da manhã, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, vai participar também no Rio Centro do Encontro Dinâmica no Rio, População, Mulheres e Direitos. O Ministério do Esporte e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, promove entre 2 e 4 horas da tarde o painel Copa 2014, Oportunidades e Sustentabilidade e Inovação para Cidades 7. Com você, Renata. Obrigada, Daniela. Bom, e agora há pouco, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, se encontrou com 36 delegados da Cúpula dos Povos que apresentaram um documento político final elaborado durante as plenárias de convergência, aquelas organizadas por ONGs e movimentos sociais reunidos aqui num evento paralelo a Rio+, 20. Os delegados representam redes, organizações e movimentos sociais de vários setores. Ontem à noite, a presidenta Dilma Rousseff participou de um jantar oferecido aos chefes de Estado e de Governo da África. O repórter Ricardo Carandina tem as informações. O jantar oferecido pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e pelo governador do Estado, Sérgio Cabral, aqui no Palácio da Cidade, foi uma homenagem às delegações africanas que vieram participar da Rio+, 20. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre a mudança de orientação na política externa brasileira durante o governo do ex-presidente Lula, quando as relações com a África se tornaram mais intensas. A presidenta anunciou parcerias com o continente africano. Nós queremos estabelecer com a África um processo de desenvolvimento com inclusão social. E, por isso, colocamos tudo o que aprendemos, tudo o que conquistamos à disposição das lideranças africanas. Primeiro, tudo o que nós aprendemos para incluir as populações que mais precisam nos frutos do desenvolvimento. Aí estão. Há toda a tecnologia do Bolsa Família, porque é uma tecnologia. Tecnologia é saber fazer, é saber como fazer. Então, a tecnologia do Bolsa Família, a tecnologia da Embrapa. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações na cobertura da Rio+, 20. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto